Fala rapaziada, CSR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui de novo no CS Cool Skins, é um site aqui de abertura de caixas e de upgrade. Dessa vez tô com bastante grana aqui no site, vamos abrir umas caixas aqui mais caras. Pra quem ainda não conhece aqui o site e não usou nenhum código, na descrição vai ter o link aí pra vocês logarem. Entra com a Steam, depois clica aqui no seu perfil, vai carregar aqui o teu histórico. Atualiza aqui o Trade URL, pra você conseguir fazer o depósito de skins. Vem aqui em carregamento da conta, aqui vocês vão ganhar um ponto de graça, CSR97. Se eu não me engano vocês vão ganhar 50 cents de graça aqui pra brincar no site. E aí depois, se vocês quiserem depositar alguma skin, ou então fazer um pagamento aqui através de cartão de crédito, é nessa mesma aba aqui. Como eu prometi, todo vídeo exclusivo aqui de site de skins, vou fazer um sorteio maior. Geralmente nos vídeos de CS eu faço sorteio de uns 5 dólares, uns 20 reais de item. E quando é um vídeo exclusivo de site, eu faço um sorteio aqui de mais ou menos uns 50 reais. Não necessariamente o que eu retirar nesse site, geralmente eu pego lá do CS Go Fast, que é um site que não precisa depositar, então tem alguns pontos lá no site e eu pego uma skin. Mas de qualquer forma, deixa o like aí pra você participar desse sorteio e comenta aí, hashtag skins, beleza? Todo mundo que fizer isso vai estar participando. Vamos lá, mil dólares rapaziada, o que a gente abre? Acha da faca aqui ó, 99 dólares, clicando na engrenagem você consegue deixar mais rápido ou mais devagar essa animação. Vamos colocar aqui pra não perder tempo, 3 segundos de abertura. 3 segundos você já vê a skin que caiu. Bora. Deixa eu ver se tem som, tem som, puta merda, 59 dólares rapaziada. Eu não vou vender nada, eu vou ficar com os itens aqui que retirar, porque depois a gente vai fazer o upgrade. Vai, vamos mais uma vez pra ver se a gente recupera. Nossa, quase veio o M9. Tá, 59 de novo. Aqui no site tem essa caixa gratuita rapaziada. Se não me engano é só vocês colocarem csgoeskins.com no nick, e aí depois vocês vão conseguir abrir essa caixa de graça. Vamos ver o que que tem nessa caixa G2A, 9,99, pra vir em faquinha hein, e uma 570. Vamos ver se a gente tem sorte dessa vez. 11 dólares, boa, lucro hein. Vamos ver aqui a comunidade de novo. No último vídeo eu abri algumas caixas aqui, csr, que a molecada tinha feito pra mim. Vamos ver se tem mais ó. Olha só, tanto de caixa minha que fizeram. Que isso mano, 200 dólares isso aqui. Aí você tá me quebrando né mano, vamos ver o que que tem. Só item pica. Será que eu abro isso aqui mano? Vai, vamos abrir, vai. Vamos fazer uma grada aqui pro moleque. Eu acho que ele ganha um pouquinho com isso né. Se vier uma caramba de marble fade, tamo bem. Puta merda velho. 90 dólares mano, jogado fora. Mas não tem problema, porque nós recuperamos no upgrade. Vamos ver. 12 e 30. O que que vem aqui? Ó, pode vir faca hein. Se pode vir faca é legal. Vamos abrir, duas. Bora. Vem uma faquinha, isso é tão bom. Abriu uma coisa de 12 dólares e vim uma faquinha porra. E a de baixo foi lucro também mano. Gastamos aqui ó, 24 e pouquinho. Recebemos 92. Caixa do Cold One mano, mandou muito. Agora eu quero abrir de faca. Ó, 112 do Caio. Vamos ver Caio, 112 dólares. Ó. Nice Caio, nice. Ó o GCM aqui de novo. CSR lindo, vamos ver. 127 dólares. Hum, aí não tem como. Não tem como velho. Tá me tirando o GCM. E essa daqui ó, só porque tá com hashtag 200k. Bora lá então. Vou abrir essa aqui dos inscritos. Tem que ter criado uma caixa boa pra mim. Vamos lá. 223. Isso aqui é loucura mano. É loucura. Tô sentindo que vem umas imóveis. Mas não tem problema, vai. Que via tá bom. Não. Não tá bom não, velho. Ó, esse aqui é bom, hein. Uma Candy de 150k. Ou uma baioneta de não sei quanto. Talvez seja a maior barata ainda. Quanto? 143. Ou seja... É. Você só perde nessa caixa. Vamos no upgrade. O que a gente tem aqui? Já vamos metendo aqui ó. Flip Knife. Eu vou começar no 2x. Tá? Pra não perder muito tempo ó. Já lucrei. Nice. Agora a gente vai fazer aquela estratégia lá do Custom. Seleciona a faquinha. Custom. De 143. Pra 166. Que é essa luvinha. Quanto é a porcentagem de vitória ó. 77%. Upgrade e... Não tem erro. Gut Knife Doppler. 1.5x. 60%. Vamos lá. Por favor. Nice. 100% de aproveitamento nos itens que eu quero. Vamos pra 1.5x. De 67 pra 99. Uma Shadow. Será que upa ou não? Upa. Como não? Ah. Vamos continuar. Dessa vez ó. Como é o item mais barato. Vamos pra 2x. Eu acredito. 45%. Perdemos. Perdemos aquilo. A gente tem que recuperar. Tem 2x de novo. Boa. Já recuperamos. Não tem problema. USP. Pra virar uma balinha. De? Não deu. Man on War. 2x. Será que vem? Não veio mano. Agora eu tenho que aproveitar que eu já gastei a sorte ali. Venho no item mais caro meu. E vou no 2x. Que vai vir a semi 9. Não tem erro. Nossa. Rapaziada. Agora ferrou hein. Vou ter que meter 2x duas vezes aqui e recuperar tudo. Foi. Ó. Sem pensar muito. 2x de novo. Caraca rapaziada. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Queria lucrar aqui até 1.200. Então tamo perto. Vamos com calma ó. Pega essa faquinha. De 118. Custom. Pega a mais barata do site. Chega próximo ó. 137. Quantos por cento vai dar? 77%. Bora. Por favor. Nice. Quanto que a gente tem? Pega essa shadow. Vá em custom. Flip knife. Quanto que vai dar? 15 dólares a mais. 78%. Bora. Tamo quase hein. Tamo quase. Puta merda. Agora complicou. Será que a gente tenta no 2x? Pra virar uma baioneta de 270 dólares? Eu vou hein. Eu vou. Bora. Nice velho. Caralho mano. Tá quase. Tá quase. Vamos fazer ela virar. Essa fire serpent aqui. Aliás. Essa baioneta slaughter. Por 73%. Bora. Nice. Só vou apostar esses últimos itens. No 2x. Pra ver se vem alguma coisa ó. USP factor new. Vamos ver. Boa. Já lucrou mais um pouco. Mais essa USPzinha. Vou transformar uma Glock. 2x 45%. E perdemos. Não tem problema. Vamos tentar um 4x. Nossa. 22%. É muito pouco. 2x vai. Se vier eu boto 2x de novo. Não tem. Eu falei que ia parar rapaziada. Mas eu acho que eu vou tentar isso aqui hein. Se eu clicar aqui em 1.5x dessa baioneta. Eu troco por uma minimal wear. Por 60% de chance. Será que eu vou? Bora. 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 Pô. Vem comigo. Quanto que a gente tem? 545. 198. Mais 400. 1.143 rapaziada. Mais um pouquinho aqui. Conseguimos lucrar no site. Tudo bem que eu dei muito azar nas caixas. Mas aqui no upgrade eu sempre dou sorte. Então quem quiser conhecer o site. Na descrição vai ter o link. Não esqueçam de usar meu código. Clicando aqui no seu perfil. Vamos tentar mandar aqui a troca. Tá enviando os 4 itens. Então chegou certinho aqui os itens rapaziada. Participem do sorteio deixando like. E comentando o hashtag sins. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho